CERCAM-TE AS ÁGUAS Na página branca da bruma E sem que o saibas és nada Na espessa solidão das pedras Chugas reconhecer a música E nada és E nada muda Vem um guardião trajar-te de infinito Adornar-te com algumas pérolas Para a grande cerimónia da voz Não compreendes porquê o faz E nasces a chorar Tua mãe logo acende algumas horas no cadinho das formas Amamentando-te da luz Para que não venhas a cegar de escuro Cantas as estrelas da noite No altar do coração do mundo E supões-te o mais livre dos seres Mais à frente Tuas vestes resplandecem Nas primeiras letras de bronze Jorrando os primeiros frutos Em castiçais de ouro Julgas que não és humana Mas uma deusa no mundo E faltam coisas tão eternas Como a eterna mudança Ânforas Para o esplendor de lua É então que estremeces Conheces a vastidão Porque foste queimada pelo fogo E trespassada pelas dúvidas E largada à dispersão e à loucura Difícil é agora Quando retornam aos dias Os seus carvões escuros E ocupas o lugar dos muros Ainda por arder Até que saibas onde o poema habita Cercam-te as palavras A vida inteira é tua A vida inteira é tua A vida inteira é tua